Bora fazer minha compra do mês gastando apenas 200 reais. Primeiras coisas que eu coloco no meu carrinho é meus refrigerantes favoritos, que é essa original e essa reine que suco verde é importante pra saúde. Como eu recebo várias visitas dos meus amigos todos os dias, então sempre levo uma 51 pensando neles. Como eu amo beber suco todos os dias, eu sempre levo esse suco azul, porque é o meu preferido. Caso eu sinta vontade de tomar um açaí, eu sempre levo um suco de açaí, que esse aí selvagem, adoro. Caso eu queira tomar uma fruta destilada, eu adoro levar essa caninha, pra mim é a melhor que tem, melhor que essa 51. Não sei vocês, mas eu amo fazer compras no supermercado, pena que é só uma vez no mês. E eu também gosto de levar leite condensado, porque deixa a vida mais doce. E é claro, não pode faltar arroz e feijão, que eu substituo pelo macarrão, é bem mais gostoso. Eu também levo açúcar, por isso é muito importante pra adoçar as bebidas. E caso eu queira beber algo especial no dia, eu sempre levo um roxo. Quando eu tava olhando as bebidas, eu achei esse leite com toddy totalmente diferente, vou levar pra experimentar, não sou bobo. Claro, pra não gastar com pasta nem escova, eu sempre levo listerine, que é muito melhor, que mata 99,9% das bactérias, eu vi na propaganda. Esse foi meu carrinho, paguei tudo e levei pra casa.